Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a chegada da presidenta Dilma Rousseff a Caracas na Venezuela. A cerimônia de recepção à presidenta brasileira acontece aí no aeroporto de Caracas. O primeiro compromisso da presidenta será uma reunião com o presidente venezuelano Hugo Chaves no Palácio de Miraflores. Em seguida, haverá uma entrevista coletiva. Você acompanha aí a chegada da presidenta, onde ela vai participar da cúpula da América Latina e do Caribe sobre integração e desenvolvimento a Calque. A presidenta do Brasil está realizando com esta visita de hoje sua primeira oficina oficial a Venezuela como matatária. A presidência da nação, Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil. A integração nossa, o intercâmbio de experiências, o intercâmbio de saberes, a nossa gente, o que está fazendo. Comercio, indústrias básicas e mineria. Está sendo acompanhada neste momento por o Callejão de Honor por parte do general, o jefe de Gênes Rangel Silva, jefe do Comando Estratégico Operacional da Fuerza Armada Nacional Bolivariana e o vice-presidente executivo da República Bolivariana de Venezuela, Elia Jago. Uma reunião importantíssima, que eu acabo de comentar neste momento, hace poucos minutos, o presidente da República, o comandante Hugo Chávez, uma reunião bilateral que se vai realizar na noite de hoje. Bom, dentro de instantes nós poderemos voltar com novas informações sobre a participação da presidenta Dilma na Calque, em Caracas, na Venezuela. Continue com a gente. NBR, TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL